Olá, eu sou a Cintia, gerente da Joyce Moda Íntima. Estou aqui para convidar todos vocês para a 22ª Fila em Ju. Estará acontecendo dia 1º a 4º de maio. Lá a gente vai estar lançando a coleção Outono e Inverno. As peças estão incríveis. A gente abusou bastante no detalhe da transparência, da renda também, que dá todo um charme à peça. Venha conhecer o nosso stand. As peças estão incríveis. Venha fazer bons negócios. Vem para a Joyce Moda Íntima você também! Tchau!